Deus Santo é Jeová e é poderoso. Quero dar um despertamento para a igreja do Deus vivo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que você precisa é buscar os dons espirituais, os mistérios que foram dados pela misericórdia através de Jesus. Jesus disse que em nome dele expulsaria os demônios e faria sinais iguais ao dele e maiores do que o dele. É necessário que a igreja se interesse por este movimento. Mas para se interessar por este movimento dos mistérios invisíveis, é necessário se tomar uma posição verdadeira com o Cristo. Ser marido de uma mulher só, fugir da aparência do mal, pagar os impostos em dia, honrar o teu pai, honrar a tua mãe, andar neste livro de Gênesis Apocalipse, procurando fazer a vontade desta palavra, deste livro. Porque Deus, segundo a Escritura Sagrada, Ele não escreve mais em taba de pedras, mas sim em taba dos vossos corações. Ele não escreve com tinta, nem com lápis, mas com o Espírito Santo. Vós sois carta escrita. Você é o pergaminho de Deus. O maior mistério do planeta não está no espaço, não está em Marte, Saturno, Uranus ou em outras galáxias. Não. O maior mistério do planeta está dentro de você. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. É necessário que você se interesse por esse mistério. Aí você vai fazer uma pergunta, pastor Marcos Pereira, o que eu vou ganhar por me interessar por esse mistério? Olha, vou te dizer uma coisa. Você vai falar a língua dos anjos, profetizar, expulsar demônio, curar enfermo, ter autoridade sobre toda sorte de enfermidade, e aonde você colocar a planta dos pés, a terra vai ser sarada. E vou te dizer mais, jamais você vai mendigar o pão. Deus não vai te deixar faltar nada, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. E Ele cumpre as suas promessas através da sua palavra. Eu, sinceramente, irmãos, eu fico observando, são milhares e milhares de determinações evangélicas que não estão se interessando mais pelo Deus vivo, pelo mistério real, que é o nosso Deus, que criou o sol, a lua, as estrelas, os mares, os rios, as galáxias, o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O Deus que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que eu passo o paletó e o demônio cai? Por que que eu peço o anjo do Senhor para meter a espada em traficante, em assaltante, em rebeliões, dentro das cracolândia, e as pessoas caem em processa? Por que que eu oro e as pessoas são curadas? Olha, Deus falou, através dessa igreja, sem breve e último dia, que viria uma praga no ano de 2020. Lá, louvado-se a Deus em 2019, Deus falou que viria uma praga, mas que a DUDE, todos que faziam parte da DUDE, Deus ia guardar e nenhum deles seria contaminado. Olha aí, nós temos várias congregações, vários membros, nenhum membro da DUDE foi contaminado com coronavírus. Por que? Deus livra o homem da peste, Deus livra o homem da praga, quando ele tem a vida regada, a vida debaixo da graça do Senhor. Você que está vendo aí a minha página, que está vendo aí o YouTube, eu quero que você se interesse pelas coisas celestiais, pelos mistérios invisíveis. Sabe o que o senhor disse para Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Está falando de você. Você não viu, você nunca andou com ele, não viu a chaga na mão dele, não viu ele ressuscitar, mas tu crê. Bem-aventurado é você que acredita no sobrenatural. Eu estou dizendo isso para você, porque é necessário você ouvir aqui no YouTube que ainda há profeta em Israel, ainda tem homens de oração que buscam pela madrugada, conforme diz a palavra. Eu amo os que me amam de madrugada, me buscam, me acharão, a fila menor. Homens que jejuam três, quatro, cinco dias, sem comer e sem beber nada, com santidade nos olhos, na boca, no ouvido e no comportamento. Tem, tem! É necessário você se interessar por esse mistério. Não vem para a igreja somente porque você é um dependente químico, ou porque tem uma enfermidade, ou porque a mulher foi embora, ou o marido foi embora. Não! Vem para a igreja e vai buscar os dons espirituais, buscar os mistérios que foram revelados aos pequeninos. Deus que te enchia da graça e da virtude. Será que só José parou o sol e a lua para vencer uma batalha? Não! Esse dom está sobre a igreja. Você pode receber também esse mistério. Será que só Elias que orou, fez chover e depois fez parar de chover? Não! É para todo aquele que crê. Será que é só Elias e Eliseu que abriu o Jordão com a capa? Não! Isso é para você também, é para mim. Tem, tem! Eu sei que tem pessoas que não gostam que falem desse mistério. Sabe por que que não gostam? Porque quer viver com a vida dupla, quer viver errado, quer mentir, quer sonegar imposto, andar com a carteira vencida, andar com o PVA vencido, andar errado. Olha, pôr a tua vida no altar, acerta a tua vida, que Deus vai te prosperar e abençoar. Pedro estava com a vida no altar e disse que Herodes queria cobrar o imposto. Jesus falou para ele, vá ao mar, pegue um peixe, tira o meu imposto, o teu imposto e paga. Dá certo o que é de certo. Entenda que eu estou te explicando aqui agora que é necessário você buscar os mistérios invisíveis. Tem, tem! Olha, eu estou deixando essa palavra, depois eu vou trazer uma outra palavra falando do sobrenatural, dos mistérios, da apostasia na casa de Deus. A maneira como estão andando os profetas, os homens que se intitulam homens de Deus. É necessário você conhecer a verdade, porque conhece a verdade, João 8, 32, e a verdade te liberta. Não é uma libertação de cadeia ou de cigarro, de bebida, não, do mundo invisível, do mundo espiritual, que muitas das vezes você fala até língua, até profetiza, até tem visão, tem revelação, mas é cheio de capeta. É manipulado pelo espírito maligno. É necessário conhecer o profundo de Deus. O nosso Deus é misericordioso. Ele revela o oculto e o escondido e abençoa a sua casa e a sua família. Eu, pastor Marco Pereira, quero pedir você que está assistindo esse vídeo para pedir outras pessoas compartilhar, para ouvir essas palavras. São palavras verdadeiras, que muitas das vezes você vai no templo, vai numa igreja e não ouve. Você é morada do Espírito Santo. É você que vai fazer os sinais na terra. É você que vai curar os enfermos. É você que vai ter visão com os teus olhos para ver os seres celestiais. Ou será que os anjos acabou, os querubins acabou, os serafins acabou, será que o céu aberto acabou, a trombeta tocando não vai se ouvir mais? Tem, tem! Vai sim! Você é um escolhido para isto. Você é um escolhido para paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Você é um escolhido para ressuscitar mortos. Tem, tem! Para libertar traficantes, prostitutos, homossexuais, cracudo, para curar as pessoas com toda sorte de enfermidade. É você que é um escolhido. E você compartilha, começa a compartilhar, porque grande será o mistério através desta palavra que eu estou trazendo agora. Eu vou trazer uns mistérios sobrenatural. Eu não venho para cá falar de enzia, falar coisas que vai confortar a tua carne. Não! Eu vou falar de mistério que vai levantar você como um grande profeta, como uma grande mulher de Deus. Tem, tem! É o que nós precisamos hoje. É de pessoas que têm disposição para ficar de joelho duas, três horas falando com Deus. Pessoas que têm disposição de subir os montes. Pessoas que têm disposição de ir nos hospitais, pregar o evangelho. Pessoas que têm disposição de ir nas bocas de fumo, nos morros e nos presídios, pregar o evangelho. Pessoas que têm disposição para perdoar o pecador, perdoar aquele que maldiz, aquele que obriga uma milha e você ia duas. Uma pessoa que te dá um tapa numa face e você entrega outra. É esse tipo de crente que nós estamos precisando levantar nesses últimos dias. Porque toda tentação que dá de vir não vai te atingir se você tiver com o capacete, a coraça, o escudo, a bota, o cinturão e a espada da fé. Creia nisso que eu estou lhe falando, que Deus vai te abençoar você, a tua casa, a tua família. Eu, pastor Marco Pereira, te abençoo. Sinta a presença de Deus. Eu não estou falando das coisas da terra. Eu não estou falando de empresa, de dinheiro, de política. De carnaval ou de futebol. Não. Eu estou falando do poder de Deus. Dos mistérios que Deus tem para fazer na sua vida e na sua família e na sua casa. Deus vai quebrar essa maldição aí no teu lar com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com teu parente, com teu amigo e até com aquela pessoa que está aí te perturbando. Quem sabe é macumbeiro, é feiticeiro, quem sabe é um bandido, é um traficante, é um perseguidor da tua família. Deus vai enviar os anjos para te guardar, a glória de Deus vai descer na tua vida e na tua família. Eu, pastor Marco Pereira, que faço trabalho desde a década de 90, dentro do Caldeirão do Diabo, Ilha Grande, e os demais presídios de menor, feminino, e masculino, e presídio também militar. Eu venho pregando esses anos todos, ganhando alma para o reino de Deus. Eu tenho seis casas de recuperação. depois que você procura aí na página, louvar-se a Deus, as contas da igreja, se você for tocado por Deus, semeia, porque quando você semear, você vai ser abençoado. Quando você semear, plantar, colocar uma semente, plantar, e fazer um pedido com o coração aquebrantado, este câncer, essa enfermidade, essa diabetes, essa enfermidade que os médicos dizem que não tem jeito, Jesus vai operar. É quando o homem diz que não tem jeito, é que o Senhor manifesta a sua glória. Sabe o que Jesus disse certa vez, lá em Marcos 10, 37? Jesus olhando para ele, ele disse, para os homens possíveis, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando você semeia na casa de Deus, quando você abençoa a casa de Deus, dessa uma virtude na hora, é coisa de segundo, coisa de segundo, bota no teu coração um beijinho de semear, não importa a deminação, se puder fazer, nadude, que nós temos seis casas de cooperação, amém, mas semeia, semeia no altar, deixa o pastor fazer o que ele quiser, ou o líder daquela congregação, o importante é você semear na casa de Deus. Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida, essa enfermidade que está no teu aparelho ginecológico, esse caroço que está no teu seio, essa enfermidade que está, quem sabe, no teu osso, na tua coluna, essa enfermidade de próstata, esse mal, esse vírus que você pegou no século XXI, que é o coronavírus, ele vai ser queimado agora, eu vou estar orando, vou estar intercedendo por você, eu vou fazer um cramor da vitória, o cramor da cura, o cramor da bênção material, o cramor para você se fortalecer na rocha que é Cristo, vamos orar e vamos falar com Deus, bendito Deus e eterno Pai Celestial, Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Elias, visita cada pessoa que está ao alcance da minha voz, vai penetrando agora Pai, vai queimando toda a enfermidade, todo o mal, todo o espírito, o alívio, toda a força do mal, eu estou pedindo ao Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, que essa pessoa que está confiando na cura e no milagre, receba, você que precisa ver teu filho na covisão, saindo das drogas, no presídio, receba, você que tem um familiar que está no TI, no CTI, receba a cura do teu familiar, receba a bênção, receba o milagre, receba agora a ligação do trono e começa a descer sobre a tua vida, a glória de Deus, todos que estão nesta oração agora, começa a sentir o movimento diferenciado, enfermidade, larga este corpo, espírito maligno, larga este corpo, demônio, sai desta vida agora, não adianta tu dizer que não vai sair, olha aí, sai agora, sai deste corpo, satanás, sai deste corpo, entidade maligna, todo o poder das trevas, que todas as pessoas estão vivendo, receba uma bênção, receba uma bênção, receba uma vitória, receba uma luz, aonde se encontra agora, e que todo o mal, em nome de Jesus, sai! Aleluia! veja bem, eu vou estar fazendo outros segmentos, desse trabalho, de você ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus, quero deixar uma coisa para você, nós não temos esquerda, não temos direita, nós não somos contra, há nenhum tipo de religião, não, nós somos sal da terra e luz do mundo, tudo o que está acontecendo no planeta, é para o nome do Senhor ser glorificado, abre teu coração e adore o Senhor, a salvação é individual, tu não salva teu esposo, a tua esposa, você não salva o seu filho, o seu neto, o seu vizinho, o seu amigo, a salvação é individual, põe a tua vida no altar, entra na palavra de Gênesis, Apocalipse, e faz a vontade do Senhor, quem fala aqui é pastor Marco Pereira, se você for tocado por Deus, aí está nossas contas, aí está você ser colaborador desta obra, você sabe que eu tiro pessoas do submundo do crime, e reentego a sociedade, prego o evangelho, não só no Brasil, mas também no exterior, que Deus te abençoe, fique na paz, toda segunda-feira tem o nosso culto online, você pode assistir também na página da DUD, você assiste nosso culto online, toda segunda-feira, eu estou ministrando e pregando a palavra de Deus, a partir das 19 horas, você está convidado, a estar conosco, você que chegou aí na nossa página, está ligado conosco, que Deus te abençoe, te guarde, te livre, e vou te dizer mais, compartilha, você mesmo, compartilha, que Deus vai estar te abençoando, e te guardando, vamos até a próxima vez, que eu estarei, trazer um mistério da postavia, o que está acontecendo nessa igreja, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sociedade, para que você possa ter um contato melhor com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe, eu, pastor Marco Pereira, te abençoo, em nome de Jesus. Jesus.